Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui com um vlogzinho que eu vou ir no shopping e daí eu vou gravar um vlog com o Henry, que eu vou levar ele dessa vez, vai ser o primeiro passeiozinho dele e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo e gente, vou falar um pouco mais baixo, chegando lá, ai morde a bala, chegando lá eu vou tentar convencer a minha mãe de fazer um... dizendo sim pra tudo pra mim, daí eu vou tentar conseguir meu presente de aniversário adiantado e vamos ver né, eu vou tentar convencer ela de fazer um dizendo sim pra tudo e se vocês quiserem também que eu faça um falando sim pra tudo pros bebês, aí eu quero uma meta de 10 mil likes, aí eu faço um dizendo sim pra tudo que os bebês pedirem, mas dessa vez eu vou tentar convencer minha mãe de falar sim pra tudo que eu pedi e eu tô muito ansiosa e deixa eu mostrar o Henry como é que ele tá, mas já vai deixando um like, se inscrevendo aqui no canal e vamos pro vídeo! Gente, meu pequeno tá aqui, coisa mais linda da minha vida, ele tá com a mesma roupinha que aquele dia, aí lá no shopping se der eu troco ele, mas eu tô levando uma troquinha de roupa, uma madeira, enfim, ele tá aqui na cadeirinha e vou fazer o meu primeiro passeiozinho com a mamãe, né meu amor, né? Ai meu amor, gente, eu dou vontade de apertar, então vamos pro shopping, bebê? Então gente, acabei de chegar no shopping, meu pequenininho tá aqui e agora eu vou falar com minha mãe daquilo que eu tinha falado pra vocês, só que ela não quer aparecer, ela não aparece nos vídeos porque ela não gosta de aparecer e blá blá blá, mas é... Mãe? Mãe? Vem cá! Então, vamos aproveitar que a gente tá no shopping e você aceita fazer um vídeo, o vídeo inteiro falando sim pra tudo que eu pedi? O quê? Como assim? Tudo que eu pedi pra você fazer ou comprar ou qualquer coisa do tipo, você tem que falar sim. Ah, mas eu acho que... Acho que não vai dar certo não. Lógico que é que dá, mãe. Vai? Depende. Por favor? Depende. Depende do quê? Ah, porque você vai pedir. Não, mãe, você só tem que falar se você topa ou não, aí você tem que falar sim pra tudo que eu pedir. E se eu saber primeiro o que você quer fazer? Não, não, não. Aceita ou não? Vai, mãe, você aceita. Ah, por isso que você queria vir no shopping? Talvez. Você falou pra mim? Não, mas e aí, vai. Vai, sim ou não? Vai, mãe. O que será que vai tratar? Vai, mãe. Me disse sim. Diz que sim. Vai. Já vai ser o primeiro sim. Se eu dizer sim, depois eu posso dizer não? Não. Como que funciona esse negócio, meu Deus? É só você falar sim pra tudo que eu falar. Vai que você apronta. Tudo que eu perguntar. Tudo, tudo, todas essas coisas, entendeu? Topa ou não? Hein? Ai, Gabi. Tá bom, vai sim. Ai, meu Deus. Tô feliz, tô feliz. Agora tô feliz. O que você tem medo de me arrastar, né? Não sei de nada. Hoje vai demorar um ano. Agora eu vou entrar aqui no shopping certinho e depois eu gravo mais pra vocês. Vai dar certo. Gente, lembra que eu tinha dito pra vocês que eu ia pedir um presente de aniversário adiantado? Então, é isso que eu quero. É isto daqui que eu quero. Olha isso. Olha que maravilhoso, gente. Olha isso. Olha o tamanho. Olha essa cor que maravilhosa. Ai, meu Deus. Minha mãe tem que me dar isso. Gente, eu necessito. Olha o tamanho. Olha que maravilhoso. Olha essa tela. Ai, pera. Mano, a câmera. A câmera. Olha. Maravilhosa. Olha isso. Olha aqui. Nossa, essa câmera é muito maravilhosa. Socorro. Ai, Jesus Cristo. Olha, gente, que celular maravilhoso. Eu preciso dele. Filho, o que você acha? Você acha que a sua avó vai querer? Ela tem que falar sim? Ela combinou que ia falar sim? Então, ela tem que querer. Mãe, vem cá. Então, meu aniversário está chegando. Tá, falta dois meses, mas, mas, compra o iPhone XS Max pra mim. Por quê, menina? Você tá doida? Ah, mãe, por favor. Não, você disse que ia falar sim. Então, você tem que falar sim. Ah, sim. Você tem que falar sim? Ah, mas é muito caro. Mãe, meu aniversário, 15 anos. Você tem que falar sim. Meu Deus, você arrumou essa rapadilha pra mim aqui no shopping. Vai, mãe. Fala sim. Você vai mandar seu aniversário no São João de Janeiro. Não tem problema, mãe. Adiantar um pouquinho, assim, um mês e meio, dois meses. Não tem problema. Vai, por favor. Sim. Você tem que falar sim. Você prometeu. Tá todo mundo de prova que você prometeu que eu falo sim. Sim. Sim, mas não vai me pedir mais nada depois, hein? Ai, meu Deus, eu tô muito feliz, foco. Eu vou pegar o XS Max. Meu Deus. Me helpa, eu não tô bem, eu não tô bem. Meu Deus. Gente, minha mãe falou sim, mas tinha esgotado o XS Max dourado. Eu vou achar uma loja que tem. Eu vou achar? Eu achei outra loja, gente. Eu tô muito feliz. Ai, eu vou pegar o dourado de 256 GB. Ai, Jesus, eu tô muito feliz. Socorro, eu não tô bem. Não tem nada não, né, mãe? Não tem nada. Precisa ligar ele. Gente, eu tô muito feliz. Eu achei uma loja que tinha o dourado de 256 GB. E eu peguei. Meu Deus do céu, eu tô muito, muito feliz. Eu vou mostrar pra vocês direito em casa. Mas eu tô muito feliz, porque eu consegui achar o lugar que tinha. Gente, na moral, eu tô tremendo. Olha aqui. Eu tô tremendo. Eu tô muito feliz, gente. Socorro. O Sasuke. Outro Sasuke. A Miracle é muito linda. Miracle, sei lá. Ah, que uma que linda. Eu achei. Outro Sasuke. Tem uma... Do que te dá nome da Noé? Eu não lembro o nome. Gente, por favor, ignorem se a câmera estiver tremendo. Eu fico muito feliz com o celular, então eu tô muito tremendo agora. Esse aqui é fofo, olha. Esse aqui também. Olha esse churando. Olha que linda. Tchewin. Tchewin? Não, isso é Tchewin, tá louca? Mãe, não tá a ver com o Tchewin? Não. Socorro. Mãe, olha, gente, o óculos dela já deve estar ficando ruim. Porque, nossa, nada a ver com o Tchewin. É fofo, né? Gostei da de olhinha aberta. Eu também. Esse é fronjoso, daquele lá? Ai, não sei não. Seria na... É, pro menininho e... Sim. Mais algum kit que eu conheço? Não vai. Gente, não sabe como esse aqui. Tô... Mãe, mas... Mãe, mas... Ignorem se eu estiver tremendo, tá bom, gente? Perdoa. Mãe, mas tá fofo. Mãe, mas tá fofo. Mãe, mas tá fofo. Pena que eu não vou. Esqueci de botar short por baixo do meu vestido. Aí não dá. Gente, imagina que top. Então, mãe, agora que eu já peguei meu celular maravilhoso, que eu estou muito feliz. Daqui a pouco eu vou configurar ele. Vamos comer no BK? Ai, pra te comer. Ai, meu Deus, eu tô com muita fome. Eu tô com fome desde que eu cheguei, mas eu queria pegar o celular primeiro. Porque eu tava muito ansiosa. E agora eu tô muito ansiosa pra configurar ele, porque ele é muito maravilhoso, senhor. Chegou meus lanches e... Mano, tá só eu e minha mãe. E, ó, ela vai comer um, porque ela não consegue comer muito. E eu vou comer três, porque ela disse sim, entendeu? Ela só pode dizer sim. Então eu pedi três. Se eu não aguentar, tipo, dois, eu tenho certeza que é alguém. Se eu não aguentar o terceiro, eu levo o meu pai. Então, desperdiçar não faz, entendeu? E agora vamos comer. Gente, olha que maravilhoso! Então, gente, acabei de comer. Meu deite deve estar tudo sujo, mas enfim. Meu pequenininho tá aqui. Eu vou dar meu mazinho pra ele também. E eu tenho que aproveitar que a gente já tá no shopping, pausa e colocar película e capinha. Pra não arranhar, porque atrás dele é de vidro, certo? Então, não quero de nenhum jeito ralar. Porque esse aqui, o set, que eu tenho atualmente... Tinha? Ah, tenho. Tenho atualmente. No começo eu não usei capinha. Então atrás tá tudo ralado. Já a frente tá todo normal, porque eu usei película desde sempre. Então, vou usar película e capinha desde sempre nesse, porque, pelo amor de Deus. Agora vamos mamar, filho? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Pronto, meu amor. Já comeu. Prontinho. Gente, eu ia pedir sapato também. Mas, eu fui nas lojas de sapato e eu não gostei de nenhum. Eu precisava de um tênis, porque o que eu comprei há uns dois meses estragou. Abriu na frente, mas eu não gostei de nenhum. E eu queria um salto, outro salto, porque eu só tenho um preto. Eu queria um bege também. Mas, eu não gostei de nenhum. Então, eu não vou comprar uma coisa que eu não quero, né? Então, agora, vou comprar película e capinha. Agora, se eu ver outro, algum salto em algum lugar que eu goste, aí eu vou pedir, né? Mas, agora, eu preciso de película e capinha para o meu salto. E aí, mãe? Você aceita comprar uma capinha e uma película para o meu salto? Bom, isso, pelo menos, é necessário, né? Porque se eu ficar sem película e sem capinha, aí eu arranho. Aí, tô muito errado, né? Porque é um negocinho caro, né? Se arranhar... Né? Capinha bem básica. Gente, eu faço. Ó, bem transparente mesmo, porque eu peguei uma cor muito maravilhosa de celular, né? Olha isso. Ai, gente, eu tô muito feliz. E eu vou colocar a película de sinicone agora, porque... É... Meio que... Se a película quebra, o celular vai esquentando e vai sumir na parte, então... Vou ver se eu acho mais alguma coisa que eu vou comprar, mas eu não sei. Tô pensando. O que será que eu peço? Não sei. O que tem livraria? Ah, era lá embaixo onde a gente tava comendo. Por que eu não pensei antes, né? Mas, ok. Vou ver se eu penso em alguma coisa pra comprar. Gente, minha mãe percebeu que quando... É... A gente tá andando com ele, o bracinho dele meio que mexe. Aí as pessoas pensam que é de verdade. Ai, Jesus. Ó. Nunca tinha reparado, mas aqui... O que me interessa é um dos shoppings, é... Que tem coisas de bebê. E o que mais me irrita é a voz dessas mulheres que ficam falando, mas alguém, né? Olha, roupinhas de nenê. Olha, eu amo, gente. Olha, gente. Olha que amorzinho. Três meses, já sei falar. É? Tá. Ah, tá. Ok, né? Ó. Tem carters. Mas, com certeza, é caro. Aqui também tem roupa da Carters, mas... É três bodys por 70 reais. Não vai rolar mesmo, né? Porque, Jesus, eu acho muito caro isso pra... Três bodys, né, gente? Pelo amor de Deus. Gente, tem que comprar pelo menos... Ah, minha mãe achando que eu tava grana. Tem que comprar pelo menos uma coisinha pro meu baby, né? Pro meu... Meu ninetinho. Não o baby que tá na sacola. Esse baby aqui... Ai, eu tô muito feliz com o celular. Eu não tô nem acreditando, mas enfim. E daí, ele não tem nenhum bodysinho de manga curta, sabe? Tipo, bem curtinho, assim, regatinha. Então, mãe, compra um bodysinho de regatinha pro Henry. Mas é caro? Não. 15,90. Só? É. Só tudo isso? Não. Não, eu acho que é só. É baratinho. Não. Ou você prefere comprar da Carter's que é R$70,3? Tu sabe? Mas aí, então, vê aí qual que é que você quer. Ai, peraí. Vou ver aqui rapidinho. Eu quero isso aqui. Eu tô gravando assim porque minhas mãos estão ocupadas. Esse aqui, ó. Compra pra mim. Sim. É, tem que falar sim. É, vou ser obrigada a falar sim. Agora pague aqui pra mim, por favor. Obrigada. Vamos ver se eu peço uma chupeta também? Calma aí. Ai, eu poderia pedir uma da Nuke. Dessas caras que eu sempre quis ter. Chegou o momento. Peraí, deixa eu ver se tem alguma que eu queira aqui realmente, né? Eu me sinto uma vrogueirinha fazendo um vrog assim. Acho mal da hora, né, filho? Olha, meu Nini, que coisa mais linda que ele é. Ele é muito bonito. Olha. Olha a minha riqueza. Olha o meu Nini, tchau. Mãe, compra essa chupeta da Nuke pra mim. Essa aqui, ó. Essa aqui. Isso. Essa aí. Tá bem. Você não acha que você tá aproveitando não? Você disse que diria sim pra tudo. Então, você vai comprar? A filha. Vai, diz, 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 diz. Mas você tem tanta chupeta. Não tem problema. A chupeta nunca é demais pros bebês. Né? Olha lá, musiquinha. Lá, 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 lá. Vai. Ah, Gabi, você vai usar? Você nem tá usando muita chupeta mesmo. Mãe, você só tem que dizer sim. Só fala sim que sim. Eu tenho que falar? Mãe, você prometeu. Mas aí agora chega, né? Só mais um sorvete se ainda estiver aberto. Sim, né? Fazer o quê? Não manda eu falar. Ah, e agora eu vou. Vamos pagar. Mãe ainda não fechou o lugar que vem de sorvete. Comprou pra mim um... Milkshake de ovo maltine. Tá? Sim? Fala sim. Sim. Tá bom, vou comprar. Aí, pronto. Bom, gente, acabei de chegar em casa. O meu pequenininho enganou muita gente. Todo mundo achou que ele era de verdade. Tinha gente que olhava, nossa, parece um bonequinho. Aí eu olhava e falava, mas é. Aí a pessoa falou, tipo, o quê? Mas enfim, meu príncipe, né? E ele tinha que ganhar um presentinho, né? Aí a mamãe comprou esse podezinho. Super fofo. E essa pepetinha que eu achei muito maravilhosa. Eu precisava de uma chupeta da Nuke. Eu acho que eles não tem nenhuma da Nuke. Eu achei muito maravilhosa. E daí eu pus ela comprar. Então, aproveitei que ela tinha que falar assim pra tudo, né? Aí, pro meu celular, eu comprei essa capinha transparente mesmo. Porque a capinha é uma cor muito maravilhosa. E daí, né? Não precisa de nada assim. Aí ele é anti-impacto. Então, tem essas bordinhas mais durinhas. E o meu filho mais novo, meu caçula. De 256 gigas. Dourado. Ai, eu tô muito feliz, gente. O shopping é... E o meu filho. Mano, é muito bom abrir caixinha de iPhone. Vocês não têm noção, cara. Ai, é muito bom. Aí aqui tem manual, essas coisas. Aí tem um bagulho pra colocar o chip. Aqui meio que ensinando a como mexer num novo tipo de iPhone. Gente, eu tava gravando. Ai, descarregou. Mas aí, enquanto isso, eu que configurei, né? Ó. Vem cá. Vem cá, ó. Aí, isso aqui... Pronto. Desbloqueou. Peraí. Ai, meu Deus. Suma no WhatsApp. Socorro. Mas, enfim. Gente, olha o tamanho disso. Eu baixei só o YouTube, Face, Face, Face e WhatsApp. E, mano, o tamanho dessa tela, cara, é muito maravilhoso. Deixa eu botar um vídeo aqui. É... Mano, ó o tamanho dessa tela, cara. Deixa eu botar um vídeo. Deixa eu ver. Ó. Deixa eu tirar o volume, porque, né? Peraí. Olha o tamanho da tela pra assistir, cara. Olha isso. Imagina... Vê Netflix. Vê uma alta série. Muito top. Aí, tipo, tem como ver no tamanho original, que é pra todos os celulares. E tem como ver na versão ampliada. Só que fica com essa barrinha aqui. Mano, não tem o menor problema. Olha que maravilhoso. Ai, senhor. Eu tô muito feliz. Muito feliz, gente. Vocês não têm noção. Foi, com certeza, o melhor vídeo da minha vida. Mano, olha o que eu tenho, cara. Olha isso. Gente, eu tô muito feliz. Vocês não têm noção. E meu fone também da... O... A reportinha quebrada. Agora eu tenho um fone novo. Que veio com o celular. Ai, eu tô muito feliz. E ele também saiu ganhando, né? Que ganhou essa pepeta maravilhosa de baleinha. Super fofa. Da Nuki. E esse bodyzinho que eu mostrei pra vocês, que é cheio de elefantinho, jacarezinho, ursinho, enfim. Girafinha. Super fofinho. E eu queria muito um de manga curtinho assim, porque ele não tem braço inteiro, sabe? Aí eu queria um... Ele tem o braço inteiro, eu falei errado. Aí eu queria um de manga curta assim, pra ver... Aparecer o bracinho e tal. Super fofo, né? E... Ai, gente. Eu não me humilhinho. E é só fofo. Ai, gente. Se vocês gostaram, não esquece a meta que eu falei pra vocês. Que pra mim fazer. Eu falando assim, pra tudo que os bebês pedirem, é 10 mil likes. Então já deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!